Detalhe, o que que é que tá vindo? Ah, em Cajuru teve mais carnaval também. Carnaval pra todo mundo. Teve uma matinê pra criançada. A turma se divertiu à vontade. Olha aí. A concentração da criançada foi na praça da prefeitura. Antes do desfile do bloquinho, pintura no rosto da meninada. E por aqui se via de tudo. Super-herói, princesa e até um boi. Esse aí é o Zé Geraldo, alegrando a garotada. Estão divertindo com o bumbum meu boi, que é a tradição do carnaval de Cajuru, além dos bonecos. Mas com o medidinho, o carnaval das crianças, eu vim com o bumbum meu boi pra alegrar as crianças. Cecília, de três aninhos, era só alegria e estava toda graciosa de Menina Maravilha. Por que você escolheu essa fantasia? Porque eu gosto muito da Mulher Maravilha. É mesmo? Então você é a Menina Maravilha? Uhum. O Arthur escolheu pular o carnaval vestido de pirata. Porque eu gosto muito de aventura e o carnaval é uma grande aventura pra mim. É muito importante quando o carnaval é assim, né? Com essas marchinhas antigas, coisas bem saudáveis, porque eles ficam muito, né? Ficam alegres. A matinê está sendo esperada pela cidade. Os pais estão chegando pra praça e a gente vai fazer uma grande festa, preservando o nosso carnaval de rua. As crianças aqui vão conhecer como que é o carnaval de rua. Hora de desfilar. A Avenida Tiradentes ficou pequena para tanta criança. A garotada estava animada. Alguns vieram de carrinho. Outros mostraram que tem samba no pé. Muito legal, eu estou gostando muito. O que é bacana? A participação das crianças, a família, né? Valorizar tudo isso. É o que a gente precisa hoje e muito. Ensinar as crianças, sim, que tem a festa, que tem a diversão, que isso faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. E esse momento com os pais, com os amigos, né? De fantasiar, de ser criança mesmo, de brincar. É isso aí. Parabéns pela iniciativa, a turma toda. E aí